Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou a Cezinha Cheirosa e seja bem-vindo ao meu canal. Como o nome já disse, Cezinha Cheirosa, falamos de perfumes, hidratantes, desodorantes, nossos cheirinhos amados, né? Hoje, nesse vídeo, gente, eu vim mostrar minha coleção do Avon. Até achei que era pequenininha, mas não é. Vamos começar pelos body splashes que eu tenho. Gente, ó, vocês sabem que eu sou louca também do borrifador, né? Gente, eu não consigo usar perfume que não tenha borrifador. Sempre eu tô louca procurando borrifador pra colocar. E eu preciso contar essa novidade pra vocês, que esses borrifadores que tem o jato forte, gente, fixa e projeta esses bichinhos aqui, gente, com esse borrifador. Eu coloquei num decante e eu vi que não deu muito. E esse borrifador, como o jato dele é potente, três borrifadas, eu dormi com ele, gente. Tô com o cheirinho até agora, um cheirinho de nenê, um cheirinho refrescante. Então, uma diquinha que eu dou pra vocês, que nem esses que são grandes, a boquinha deles aqui, é... Vocês peguem e comprem o borrifador assim, ó. Isso aqui eu lembro que eu comprei dois frascos, né? Que vinha esse aqui. E vinha o outro que eu vou mostrar pra vocês, que é o flor de cerejeira. Então, olha, gente, recomendo colocar borrifador assim, nesses splashes aqui da Avon. Então, esse é o Aqua Vibe, né? Eu tenho dois na coleção, ó. Que é o Baby Smell e o flor de cerejeira. Então, como eu tava dizendo pra vocês, o Baby Smell é cheirinho de bebê, aquele cheirinho delicado, de bebezinho recém-nascido. Maravilhoso, gente. Eu sou apaixonada. O que eu tenho também na minha coleção é esse aqui, que é o Aqua Vibe, flor de cerejeiras. Também, ó, o borrifador potente, dura, maravilhosas horas, projeta, fixa em mim com esse... Eu percebi isso, como eu falei do Baby Smell, na questão do borrifador. Isso que fez prolongar o cheirinho dele. Esse aqui é aquela flor de cerejeira mais aberta, aquela... Eu sinto um adocicado bem leve nele, né? Que eu tenho outros perfumes flor de cerejeiras. E esse aqui é aquele aberto, aquele flor de cerejeira doce, também é da linha Aqua Vibe. Uma coisa que eu notei ontem, na hora que eu tava separando pra gravar o vídeo pra vocês, ó. Esse aqui tá escrito tarde. E o Baby Smell tá escrito noite. Mas eu não... Aqui, gente, eu não tinha reparado nesse meu celular, não vai focar. Aqui, ó. Mas eu uso a qualquer horário. Também tenho esse aqui que eu ganhei de uma querida, de uma inscrita, amiga e companheira do YouTube, é Sol. Vou deixar aqui no box de informações o canal dela pra vocês irem lá, que ela também, gente, dá diquinhas. É... Fala sobre perfumes, desodorantes, que é perfumando-se com sol garrote. Ela não gostou desse splash, gente, de framboise e cassis da Avon. Eu amei. Então, eu vou tentar abrir ele aqui novamente, pra mim sentir... Ele é aquela framboesa azedinha, misturada com cassis. Na minha pele, predomina bastante a framboesa, gente. E é um splash maravilhoso, né? Ele... No meu corpo também, assim, né? Na minha pele, ele não tem horas, assim, de fixação. Mas eu não ligo de ficar reaplicando ele, sabe? Então, eu amo esse splash. Muito obrigada, Sol, por ter me apresentado ele, que eu não conhecia. Um outro maravilhoso é esse aqui, Minions. É... Minions, a Avon, meu malvado favorito, que é um splash para meninas. Esse aqui, gente, eu fui bastante influenciada pela Luma Serve Oficial, que tem, né? Ela é uma das grandes youtubers aqui, né? Que tem vários escritos. E ela sempre falava desse... Desse body splash. Dessa Agnes aqui, eu ficava louca, gente. Louca, 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 pensando um dia eu vou ter. E, gente, esse splash aqui é maravilhoso. É um cheirinho docinho, frutadinho, chiclete, balinha. Bem a proposta dele aqui, ó. Escorrendo aqui, né? Do arco-íris. Bem essa proposta dele, gente. Que também... A gente não pode exigir nada de um body splash. Mas a fixação na minha pele é porque minha pele é morena, gente. Então, essa melanina aqui é boa, né? Pra fixar perfumes. Então, também é um splash bem queridinho. Maravilhoso. Que também vale a pena vocês terem na coleção de vocês. Um outro, que é o Minions, também para meninas. Esse aqui, eu acho que ele tem um cheirinho, gente. De banana. Tem um pouquinho das frutas, né? Ele é um splash frutado, né? Ducicado. Mas eu sinto um cheirinho de banana nele, gente. Então, também esse splash dos Minions também é maravilhoso. Esse splash da Avon eu gosto. Também tenho na coleção esse Tori Story. E esse Jesse, cheirinho frutado. Esse aqui, gente, eu apliquei faz uns dois meses. Eu apliquei ele num domingo. E fui pra casa do meu namorado. Meu namorado, nossa, você tá com cheirinho de chiclete de morango. Então, ele falou que era bem docinho, né? Então, é isso que eu sinto nele. Ele é que é docinho, suavezinho, assim. Até lembra que você tomou um banhinho com um banhinho doce e ficou o cheirinho dele também. É maravilhoso. Também tenho esse aqui, que é da minha Avon, Tori Story. Que é Colônia Bus Light Chairs. Cheirinho fresco. Esse aqui. Até dei uma borrifada pra lembrar do cheirinho dele, gente. Esse aqui. É, ele tem aquele cheirinho refrescante, é, de uma pessoa que acabou de sair do banho. Uma criancinha que acabou de sair do banho e que ficou aquele cheirinho gostosinho, fresquinho. Esse aqui também é uma boa pedida pro verão. Até vou deixar separado pra mim usar ele. Porque esse aqui, acho que eu lembro que eu usei uma vez, só. Outro também que eu tenho é o Avon Mini Mouse, né? Também é um cheirinho doce, Colônia para as meninas. Esse eu usei poucas vezes, mas andei usando até pra dormir. Ele tem um cheirinho doce, frutadinho. Lembra frutas, lembra bala, lembra pirulito, chicletes, tudo junto. E também é um body splash maravilhoso, gente. Eu gosto muito desse body splash. Ele fica na minha pele, não sei por que, ele predomina bastante o cheirinho de azedinho que tem nele, sabe? Mas também é uma ótima, maravilhoso. Também tenho, gente, a coleção dos Luísa Brunet. Então, vou falar um pouquinho desse aqui, né? Eu tenho Luísa Brunet Poderosa. Ai, gente, esse Luísa Brunet Poderosa é um cheirinho mar, um cheirinho de pessoa chique. Uma pessoa, lembra bem a Luísa Brunet, assim, né? Poderosa, empoderada. Que lembra também aquela pessoa chique. Eu tô... Gosto bastante dele, né? É... Eu acredito que esse, né? E o By Luísa é os meus preferidos. Então, é uma boa também. Eu tenho, por sorte, tenho todos na coleção. O outro também é o Luísa Brunet Radiance. Também deu uma espirradinha aqui. Esse é mais fortinho, assim. Ele tem uma pegadinha... Fresca. Sinto um frescorzinho nele, assim. Também é um... É um perfume bem bom pra usar, né? Esse aqui também usei... Até usei bastantinho, ó. Até deu uma baixadinha. É um cheirinho fresco também pro verão. É uma ótima, gente. Agora que eu sei calor, meu Deus. Um também que eu amo. É o Luísa by Luísa, né? Que também... Esse, ele tem uma pegadinha lá no fundo doce. Talcadinha, que eu sinto nele. Também maravilhoso. É... Também usei bastante. Ó, se vocês forem ver. Ele e o Radiance foi o que mais baixaram, né? Ó. Esse daqui também tem um frescorzinho doce. Ele é pessoa chique. Outro que eu menos usei. Que eu acho que foi o que menos eu gostei. Foi o... Esse aqui, gente. Nossa, eu vou ficar... Eu vou ficar cheirando todos hoje dos perfumes. Esse aqui também, gente. Ele tem uma pegadinha... Eu ouvi falar que tem uma pegadinha meio verde. E é isso que eu sinto nele. Também é um perfume maravilhoso pra se usar. Essa pegada verde, ela é maravilhosa na questão dos perfumes. Fica um toque bom, assim, sabe? Eu gosto de perfumes verdes, assim. Outro também da coleção que eu tenho. Do Morena Flor. É... Aquela linha Avon Mulher e Poesia. Gente, esse daqui também é o meu queridinho, né? Ele tem um cheirinho atalcadinho. Maravilhoso. Eu acho um perfume até chique esse daqui, gente. Então, ele tem uma pegada, assim, incrível. Esse perfume é fixação. A projeção dele é maravilhosa, né? Esse daqui eu uso no calor, uso no frio. No frio, parece que ele fica mais potente. Também esse daqui, ai, é meu queridinho. Também tenho o Luz dos Olhos Teus, da Mulher e Poesia. Esse eu já sinto um cheirinho fresquinho, azidinho, gente. Até usei pouco dele, né? Esse daqui não usei muito. Até vou dar uma separadinha pra usar ele agora, nesse calor, nesse verão também. É uma linha boa. Só tenho dois, né? Do... Da linha Mulher e Poesia. Outro também novo, né? Que é o Howard Flowers. Esse aqui eu sinto uma orquídea nele, né? Deixa eu abrir aqui. Uma orquídea bem carregada, né? Esse perfume eu não usei porque tá fazendo calor aqui. Eu acredito que ele pode incomodar um pouco, né? Até comprei ele numa promoção que tava, né? Vi bastante gente falando dele na internet e acabei adquirindo. Mas também não... Acho que eu usei uma vez só isso. Usei uma vez. Ele é uma orquídea bem carregadinha, eu sinto nele. Também tenho na minha coleção o Aspire, né? Aspire Debut, né? Que acho que é assim que se pronuncia também. Ó, gente, não usei ele. Esse também é um perfume elegante, chique, né? Sinto uma refrescância nele. Ele tem um pouquinho... Eu sinto um pouquinho de um cheirinho amadeiradinho nele, gente. Nesse aqui, sabe? Não sou muito fã, assim, dos perfumes amadeirados, né? Que... Às vezes tem perfumes que carregam muito, né? Na madeira... Amadeirado, né? Pra você sentir aquela madeira bem carregada. Mas também é um perfume bom, chique de se usar, né? Só que o ruim, gente... Até que eu vou deixar um pouquinho vocês aqui. O ruim é pra abrir ele, gente. Olha o borrifador dele. É bem complicadinho de abrir, ó. Acabei abrindo dele. Pra... Lembrar o cheiro, né? A fragrancinha dele. Também é um perfume bom. Que eu gosto também. Também tenho na minha coleção. Todo mundo tem que ter essa linha cristal, né? Esse aqui eu acabei fazendo um decante dele. Porque ele vem sem borrifador, né? Que é o Sweet Honest. Cheirinho de nenê, assim, daquele... Só que ele tem uma pegada vintage, que eu acho nele, sabe? Então, também... Eu quase nem uso. Ele eu uso mais pra dormir e tudo. Também tem o Avon Fecha, da linha Titude. Esse também é meu queridinho. É... Cheirinho maravilhoso. Refrescantinho. É... Tem um floral nele, né? Lembra flores. Muito bom. Tem o Imari Lixir, da linha. E tem o Imari Fantasy. Esse Imari Fantasy, ele é bem adocicado. Uma bombinha de doce. Até eu usei poucas vezes ele, né? Ele tem... Uma pegada também, gente, do Fantasy, da Britney Spears. Mas aqui... Lembra, né? Lembra, se você for ver. E esse aqui eu acho ele um mais fechado. Um tom... Um tom mais fechado, assim, né? Os dois, né... São perfumes bons pra você ter na coleção também. Até eu comprei porque tava numa promoção. O Elixir, eu acho que ele tom mais fechado. Esse daqui eu acho mais aberto. Tem o Avon Surreal Ocean, né? Que ele lembra, assim, uma praia. Aquele cheiro fresco. Aquele frescor. É... Aquela moça andando na praia. A brisa batendo. É... Esse perfume me remete a isso, gente. Até comprei porque, se eu não me engano, ele saiu de linha. Eu acho um charme essas embalagens, ó, deles. Eu peguei o Islândia agora, tá? Pra chegar, acho que é mês que vem. Porque eu tenho o Surreal Ocean. E tenho o Surreal Sky. Esse Surreal Sky eu fui influenciada pela Camila. De um cheiro também, gente. Ele é aquele frutadinho, docinho, maravilhoso. Rui também de abrir as embalagens dele. É... Frutado, adocicado, adocicado. Eu lembro uma vez que eu passei esse, até usei bastantinho, ó. Recebi 10 elogios com esse perfume. Então, pense no perfume maravilhoso. Tenho também o Pur Blanc à Noite. Que é aquele cheiro fresco. É... A Procalor é uma ótima. Ele tem, tipo, uma pegada, assim, noturna. Mas bem de leve. Eu até usei bastante. Uso à noite. Uso, né... Uso pra trabalhar, de dia. Pra mim não tem, assim, perfume noturno. Apesar de ele estar escrito Noite aqui na embalagem. Eu acho um perfume maravilhoso. É... O meu queridinho também, da Avon. Tenho o Pur... 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 Enrolou a língua. Pur Blanca, da Avon tradicional. Esse eu acho bem carregado de flores. É uma... É um perfume bem floral, né? Pur Blanca, da Avon. Usei ele, acho que umas duas vezes só. É... Esse daqui não dá muito pra abusar nas borrifadas. Porque ele... Ele fica bem potentão. Tenho também os três essenciais da Avon. Que é o divertido. Essa linha da Avon diz que é saída e linha, gente. Tenho o sensual. Que é mais fresquinho. E tenho o... O... Charmosa. Que falta. O ousada. Que é um pouquinho doce. Esse é mais fresco. E esse é... Digamos que seja mais fresco. Mais doce. Foi feito divertido. Também são fragrâncias maravilhosas. Daí tenho os Farway. Né? A linha Farway Glamour Gold, né? Farway Gold. Farway Infinite. Farway Tradicional. Farway Royal. Esses dias uma moça no meu... Numa escrita, né? Do meu canal perguntou qual... Pra mim, né? Cezinha, qual que é o melhor dos Farway. Gente, o que eu sou apaixonada é pelo Farway Infinite. Depois o Glamour. Depois o... O Gold. Depois o Rebel. E depois o Tradicional. Não que eles não sejam maravilhosos. Mas esse aqui ele tem um... Um toque adocicado. De baunilha, sabe? Aquela... Aquela baunilha bem lá no fundo que você sente. Então é uma fragrância maravilhosa. O Farway Glamour também é aquele perfume chique pra usar, né? De dia, de noite. E, gente, esse com esse aqui... Eu acho, assim, que esse é um pouquinho mais forte que esse. Mas eles têm a mesma pegada. Esse aqui tem o Alcaçuz, né? Não sei se é o Alcaçuz ou o Cassis. Também é um perfume poderosinho. E esse aqui é aquele atalcadinho, né? Farway Tradicional que é atalcado. Até usei bastantinho dele, ó, gente. E tem a linha dos Petits. Olha quem que tá ali. Mimindo enquanto a mamãe grava. Olha o jeito que a criança dorme, né? Tem o Petit Bee, né? Que tem aquele cheirinho de mel. Que eu senti aquele mel bem lá no fundo. Tem o Petit Attitude também. Que é maravilhoso, né? Um cheirinho docinho. Tem o Petit Attitude Lavanda. Que é aquela lavandinha gostosinha. E tem o Petit Attitude Friends. Que é aquela maçã verdinha gostosa, né? Sente o cheirinho de maçã verde. E tem a linha Frozen, né? Que é um Frozen Colônia pra meninas. Que também é aquele cheirinho docinho, gostosinho. Também, né, gente? A gente não pode exigir nada. Porque é uma linha infantil. Opa, tem um rabinho no meu vídeo. E duas patinhas ali. É o fio, né? Que tá dormindo. Então, é isso, gente. Esse aqui é os meus perfumes da, né? Da Avon que eu tenho na coleção. Se vocês gostaram do conteúdo, se inscreva no canal, deixe seu like. Se vocês têm algum que vocês gostam aqui, deixe nos comentários que eu quero saber. Se tem algum...